Olá, olá, galerinha! Olha eu aqui de novo, com mais um vídeo dos TCMs pra vocês. Demorei, mas voltei. Nesse vídeo, iremos dar continuidade ao Paraíso de Inverno Secreto, certo? Nesse vídeo, será a parte 3. Então, vamos nessa. Verificar Fadas da Neve. Clica no balão e clica na opção Você Está Bem? E adianta. E para o Palácio de Gelo. Vamos lá levar a Mari pra casa. Eu acho que se clicar na Rainha de Gelo, eu já vou direto. Peraí. Pronto, eu vou chamar a Mari. E pronto. Falar com a Rainha de Gelo. Clica no balão e clica na opção Contar o que Aconteceu. Usar a Máquina da Neve. Clica no balão e clica na opção Usar a Máquina de Neve. Comprar outra fogueira. Vá até a casa do seu síncom e compre outra fogueira na seção de Decorações Externas da Loja para Casa. Eu vou deixar ela aí e vou na casa de outro síncom. Vou comprar aqui outra fogueira. Acender fogueira. Clica na fogueira e clica na opção Ligar. Volta para o Palácio de Gelo. A Mari já está lá, viu gente? Pronto. Falar com a Rainha do Gelo. Clica no balão e clica na opção Falar com. Aumentar a Força da Rainha de Gelo. Clica no balão e clica na opção Ajudar a Rainha. Você ajudou a Rainha de Gelo a recuperar a sua força e receber um conjunto de cômodos de gelo para a casa dos seus síncom. Como recompensa? Encontro na loja para a casa. Vamos esperar o dia 11, né? A casa sim está congelada. O palácio está tão quente. A Rainha do Gelo será visitada para resolver isso para a gente. Verificar a Rainha do Gelo. Clica no balão e clica na opção Verificar. Ir ao parque. Já tem gente lá, não era? Não, não tinha. Temos que ir lá no parque. Esperar carregar aqui. Eu vou deixar a Alice aqui. Chama a Jake. Faça um sim, chama a Jake. Quando o seu sim entra no parque, consegue ver Jake Foster claramente. Ele não está mais tentando ser discreto e está acelerando o congelamento da cidade sim. O som do Redemoinho em volta dele é ensurdecedor. Clica no Jake Foster e clica na opção Ei, Jake. Ouvir plano da Rainha do Gelo. Eu vou dar um bolinho aqui para expirar a coitada. Clica na Rainha e clica na opção Ouvir plano. Pedir a Rainha do Gelo para disparar. Disparar. Clica no balão e clica na opção Pedir e Disparar. Pode disparar, na verdade, né? E adiantar. Acumular poder com a Rainha no parque. Clica no balão e clica na opção Criar poder com a Rainha. Perguntar ao Jake o que ele está fazendo. Clica no balão de Jake e clica na opção O que você está fazendo. Contar a Rainha sobre Jake. Clica no balão da Rainha e clica na opção Contar a história de Jake. Admirar um momento. Faça um sim, admirar esse momento especial dos dois. Clica neles e clica na opção Admirar um momento. Você reuniu a Rainha do Gelo e o Jake, mas a diversão ainda não acabou. Você recebeu um conjunto de mobília de Gelo para o quarto dos seus sims. Encontre-os na loja para casa. Esperar o dia 12, que é o último dia. A hora vai chegar. A batalha é um perigo. A Rainha vai perdoar o Jake forte de castigo. E para o Palácio de Gelo. A Mari já está lá. E investigar. Clica no balão e clica na opção Investigar. Festejar no Palácio de Gelo. Toque na Rainha do Gelo para curtir a festa. Traga mais sims para a festa também. Clica no balão e clica na opção Festejar. Eu vou ter que trazer mais sim ou se adiantar foi? Deixa eu ver aqui. Foi. Agradecer a Rainha do Gelo. Clica no balão e clica na opção Eu Agradeço por Tudo. Despedir-se da Rainha. Ah, já acabou. Abraçar e despedir-se. Saí do Palácio de Gelo. Ai, tchauzinho todo mundo. E vamos sair. Acabou. A neve foi-se embora. Você salvou o Palácio de Gelo e reuniu Jake Foster e a mãe dele, a Rainha do Gelo. Como símbolo de gratidão, eles deram aos seus sims a casa de biscoito. Em tamanho natural. Construa em um lote residencial vazio. Vamos lá construir a nossa casinha de biscoito. Vamos aqui. Aqui é um lote residencial. E aqui, ó. Casa de biscoito. Eu vou adicionar um sim. Deixa eu ver aqui se tem... Eu vou adicionar um sim homem. Tá bom. Vamos lá visitar a nossa casinha de biscoito. Pronto, gente. Essa é a nossa casinha aqui de biscoito. Sofás de biscoito. Aqui é a bancadinha. Sofás. Não tem TV, pelo que eu tô vendo. Estante. Cama. Armário abajur. Mesa de jantar. Geladeira de biscoito. Fogão de biscoito. As bancadas. Pia. E o banheiro. A luminária também de biscoito. Banheiro. Tudo. Pronto. Essa é a nossa recompensa. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eles tenham gostado. E espero que eles sejam gostando também. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Obrigada por todos os seguidores. E rumo aos 600, viu? Tá muito pertinho de chegar nos 600. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e... Bye, bye!